Como eu havia prometido no bloco anterior, eu falei que eu ia trazer hoje o presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Três Lagoas para um bate-papo exclusivo. A gente tem a intenção de tornar isso cada vez mais frequente, trazer autoridades, personalidades aqui da cidade justamente para um bate-papo descontraído, leve e como vocês aí do outro lado sabem, aqui a gente não tem papas na língua, a gente vai perguntar de tudo e obviamente ouvindo também a você do outro lado que sempre quer participar junto com a gente. Vamos lá então, quero agradecer demais, presidente, muito obrigado, Cassiano Maia, obrigado pela presença junto com a gente aqui no TVC agora, a disponibilidade, a gente sabe que a vida pública é corrida porque além de bater ponto lá na Câmara Municipal, também tem que rodar os bairros. Muito obrigado, viu? Bom dia, Rude, obrigado pelo convite, bom dia a todos que acompanham aqui no grupo RCN, na TVCHD, é uma honra estar aqui podendo, junto com vocês e com todos que acompanham o programa de vocês, poder bater esse papo reto, bater um papo com a população. Que bom, que bom. E eu já senti que o senhor veio disposto a responder tudo sem milíndre, né? Sem dúvida, acho que a transparência, a tranquilidade, mostrar todos os fatos, a verdade, é para isso que o homem público tem que se colocar e estar à disposição, tanto da imprensa, mas principalmente informando a população. Que bom, obrigado. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, presidente, eu quero que o senhor assista junto comigo um trecho do material que a gente trouxe já no início do programa de hoje, que foi aquela situação que aconteceu na sessão da Câmara da última segunda-feira. Eu acho que, obviamente, é um dos temas principais, mas não é o único, né, do nosso bate-papo aqui, mas eu queria que o senhor acompanhasse comigo, pode ser? Sem dúvida. Mateusinho, meu querido, pode soltar aí, por favor? Bom, Alvitre, que as pessoas citadas, no caso, o presidente, o vice-presidente dessa casa, abrisse mão dos cargos de presidente, de vice-presidente, para que o próximo, na sequência, pudesse conduzir os trabalhos dessa casa de leis, para que nós possamos aplicar o que o regimento interno, principalmente no artigo 31, no inciso 4, determina, e que já foi aplicado aqui outras vezes, quando chegou o anúncio, nos mesmos características. Está certo? Essa é a minha posição. O senhor quer assumir o meu cargo aqui agora? Eu não tenho prerrogativa legal para isso. Não, se você assumir, fica à vontade. Eu não tenho prerrogativa legal para isso. Esse levantamento aí de denúncia anônima, já que o jogo vai ser desse jeito, de denúncia anônima, qualquer coisa que a gente falar, qualquer coisa que a gente falar, fica tranquilo. O primeiro semestre que o senhor está fazendo, todos aqui sabem fazer, tá? O primeiro semestre chegou todo dia a denúncia anônima. Bom, é uma situação bastante complicada quando a gente vê isso, né? A população, ela questiona esse tipo de situação, até porque isso estava sendo transmitido ao vivo, né? Antes da gente chegar a entender a como que se chegou a essa situação, primeiro eu queria que o senhor desse também a sua posição para a população. Porque, como eu disse, como aquilo ali está sendo transmitido ao vivo, sem cortes, a população também se questiona, opa, calma aí, o que está acontecendo? Por que chegou a esse ponto? Será que os meus representantes estão lá para lutar por mim ou se degladiarem? Acho que mais uma prestação de conta nesse primeiro momento para a população, para o povo que estava acompanhando isso. Realmente, eu acredito que o mais interessado nisso tudo é a população. É a população que precisa realmente estar ciente do que realmente está acontecendo nas sessões da Câmara. A gente tenta, como presidente da Câmara, ter uma sessão harmônica, uma sessão de apresentação de trabalhos, mas, sem dúvida, nessa última sessão tivemos esse contratempo desnecessário do vereador Paulo Verón, uma sessão onde ele, através de denúncias anônimas, expôs, colegas vereadores, desnecessariamente, uma situação nunca vista antes. E isso aí é uma situação que a população realmente cobra, porque ao invés de estarmos lá trabalhando, apresentando projetos de leis, melhorando a governança do executivo, numa harmonia que a gente vem tendo, a gente fica perdendo um tempo da sessão, e esse tempo é valioso, e constrangendo toda uma população e todo um grupo de vereadores. Presidente, chamou a atenção também, para a gente voltar um pouco mais do tempo, hoje o senhor é presidente da Câmara, por dois anos e tudo mais, seu primeiro mandato foi o segundo maior votado na história, assim como também o vereador Paulo Verón, o primeiro mandato dele, são dois iniciantes no cargo do executivo, enfim, como vereadores. E essa disputa, eu queria frisar aqui, que no primeiro momento, foi até levantado, ele questionou esse cargo como presidente da Câmara, até dando a entender que presidente e vice-presidente deveriam renunciar ao cargo. Mas a gente também pode puxar na história, assim que eleito, ele também pleiteou, ele também pensou, cogitou a possibilidade de se lançar como presidente da Câmara, mas não teve sucesso. Talvez, essa risga já vem desse início? É, acredito que esse posicionamento que o vereador se colocou foi uma atitude muito antidemocrática, uma atitude muito antiética, onde nós fomos colocados à presidência da Câmara e o sargento Rodrigues da vice-presidência da Câmara através de uma eleição, uma eleição que é feita com todos os pré-requisitos do regimento interno da nossa Câmara Municipal e, sem dúvida, isso ele nunca poderia ter proposto. A gente observa aí, talvez, uma imaturidade, um despreparo político para tal colocação do vereador. E, no mais, além dessa atitude antidemocrática, uma atitude antiética, que foram cinco vereadores nomeados, falados sobre a sua história de vida e ali colocados como se fossem corruptos por uma denúncia anônima que, talvez, até ele mesmo possa ter feito essa denúncia anônima. Então, vamos chegar nesse ponto. Foram três denúncias, é isso? Três inquéritos abertos pelo Ministério Público, como o vereador levantou, que foram feitas denúncias anônimas. Toda denúncia que é levada ao Ministério Público é aberta ao inquérito. Qualquer pessoa que chegar no Ministério Público, uma denúncia, se abre ali um inquérito. Isso não quer dizer que vai ter continuidade ou não. Obviamente, isso vai ser investigado. O que que está... O senhor teve acesso a esse inquérito? O que que dizia? Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público. Isso é um preceito que isso não tem problema. Agora, isso não quer dizer que ao Ministério Público receber uma denúncia anônima, quer dizer que existe algo de errado. E essa denúncia anônima pode ser feita por qualquer pessoa. Pode ser feita por mim, pode ter sido feita até mesmo pelo vereador em questão. Agora, pegar essa denúncia anônima e torná-la pública significa aí uma má intenção. Então, houve uma má intenção de expor os colegas vereadores que nunca fizeram nada, nunca tiveram nenhum problema com a justiça. E com isso a gente vê a má fé de um vereador ao fazer uma exposição de uma denúncia anônima sem nenhum tipo de comprovação, nem jurídica, nem legal. E isso aí é uma coisa que não condiz com o trabalho de um vereador. Agora, eu acredito que assim, muito se falou de denúncia anônima, disso e aquilo, foi exposto amplamente ao vivo através da transmissão ali da sessão da Câmara. Mas o que ficou no ar é o seguinte, ele alega, o que eu entendi, o que eu pude acompanhar, é que o uso indevido do dinheiro da Câmara Municipal ou da Prefeitura, baseado em quê? No que ia sendo investido, utilizado de forma indevida? Ficou um pouco vago isso? Muito vago. É uma situação que a gente tem todos os nossos contratos seguindo a lei da 8666. É uma lei que regimenta todos os processos de contratação. Nós temos toda a legalidade, uma comprovação nos órgãos externos, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, vai na contramão de qualquer entendimento. E, haja vista, nós que assumimos a presidência no dia 1º de janeiro agora de 2021, nós, nesse assunto, que é o assunto de imprensa, nós já estamos vindo fazendo uma economia, uma economia de aproximadamente 25% do contrato original do legislativo anterior. Haja vista que é uma verba já prevista, né? Uma verba prevista. E, além da economia, nós mantivemos a eficiência, uma eficiência que é fundamental. Inclusive, fomos cobrados, inclusive, pelo Ministério Público de ser atuantes na informação da população em relação ao coronavírus. Hoje, haja vista, é fundamental levarmos a informação, levarmos os conhecimentos, levarmos o número de contaminados, levarmos como se prevenir, aonde cada população ir para se tratar, para não aumentar níveis de contaminação. Então, é muito fundamental nesse momento de pandemia. E fazemos tudo certinho, com toda a coerência, e o vereador expondo dessa maneira. Então, foi algo assim que a gente não consegue entender, algo que vem na contramão de qualquer processo legalista do legislativo. Agora, é o seguinte, em relação aos vereadores, logicamente, que foram todos citados nessa denúncia anônima, alguma ação por parte desses vereadores também pode estar sendo tomada? Vai ser tomada alguma coisa daqui para frente? Creio que sim. Os vereadores se sentiram muito consternados, se sentiram ali entristecidos, foram expostos, né? Os seus nomes, sua família. Os ânimos foram exaltados, a gente entendeu. Alguns ali têm filhos pequenos, alguns têm pais mais velhos, idosos, ou seja, a sua exposição desnecessária, de um motivo totalmente ridículo, aonde você, através de uma denúncia anônima, que, como digo, pode ter até sido feita por ele mesmo, para expor todo o nosso legislativo. Acho que não podemos agir dessa maneira, acho que nós temos que realmente ter uma ética no compromisso com a sociedade. Bom, e como que fica daqui para frente? O clima dentro da Câmara Municipal de Vereadores, porque a gente sabe que tem que ter uma harmonia, mesmo sendo posição, sendo da situação ou da oposição, existe uma harmonia, porque é o que eu sempre falo, chega a ser um jargão aqui do TVC agora, que nós estamos aqui, não é por mim, não é pelo Rosildo, pela Mari, mas estamos aqui pelo povo. Nosso trabalho aqui é para a população, nós também somos prestadores de serviços e somos a voz, tanto que eu sempre falo que, independente de quem está lá no poder, a gente vai cobrar do mesmo jeito e com a mesma energia. E como é que fica o clima dentro da Câmara a partir de agora? Nós temos que manter ali a ética, eu como presidente da casa, temos que manter a organização, a disciplina, manter os trabalhos, nós temos que realmente apresentar trabalhos, temos que ali estarmos preocupados em agilizar a governança do nosso executivo. Acho que vivemos um momento histórico da nossa cidade, um momento onde temos realmente uma bancada de vereadores com grande propósito, em grande harmonia com o executivo. O executivo precisa dessa bancada, a gente vê a agilidade, como melhorou a aprovação de projetos e com isso essa engrenagem funciona de forma mais rápida e a entrega para a população, que é o principal, ocorre melhor. Então as obras terminam mais rápido, não ficam obras inacabadas e é disso que a população precisa. Sabe por que eu perguntei do clima, presidente? Porque é o seguinte, a gente sabe que o Legislativo está ali para atender a essa demanda, muitas vezes, da população. E quando não tem uma Câmara harmoniosa, ou seja, conflituosa, a gente percebe que muitas ações, muitas leis, muitos dos trabalhos que seriam para beneficiar a população, às vezes por uma briga política de um partido com o outro, de situação e população. Por isso que eu falo, quem sofre é o povo, é quem seria beneficiado com uma ação ou outra. E às vezes por uma briga política interna dentro da Câmara Municipal de Vereadores, por exemplo, isso acaba se tornando inviável ou atrasando muito, porque às vezes vira uma queda de braço. Isso, corre o risco, corre o risco de isso acontecer dentro da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas? Isso foi o que aconteceu na segunda-feira. Ao invés de nós ali estarmos trabalhando e fazendo em prol da população, paramos ali um tempo para discutirmos uma denúncia anônima, sem pé nem cabeça, que qualquer um pode estar fazendo e expondo vereadores. Não vou permitir mais isso, acredito que temos que fazer a nossa população fazer por ela, temos que trabalhar e eu tenho certeza que, como presidente, nós vamos manter a disciplina, nós vamos manter as regras, as normas do regimento interno, para que a gente possa realmente fazer o que a população precisa e espera da gente, que é o trabalho e aprovação de trabalhos e projetos de leis. Entendi. Porque, assim, eu estou aqui como advogado povo. Certo. E o senhor é um prestador de serviço também da população. O senhor está lá, justamente, servindo a população. E é por isso que eu pergunto. O meu receio único e exclusivo, não vou nem chegar a destacar demais aqui, o bate-boca, a troca de ofensas, aqueles ataques pessoais que acabaram acontecendo. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para cobrar. Esse conflito não vai interferir, por exemplo, em benefícios, em provas de obras, aprovação de obras ou de legislação que beneficiem a população. O senhor acredita que isso não vai interferir? Exatamente. Não vamos mais permitir isso. A população não espera isso de nós vereadores. A nossa bancada de base, junto ao governo Ângelo Guerreiro, é uma bancada comprometida com o trabalho. Nós já entregamos mais de 74 projetos de leis com o objetivo de realmente otimizar o governo Ângelo Guerreiro para que a população se sinta mais confortável na entrega das obras, de infraestrutura, de pavimentação, macro-drenagem, em todas as obras que estão acontecendo. E é disso que a população precisa e é esse o comprometimento que todos vão ter, principalmente enquanto serei presidente daquela casa. Bom, a gente tem visto, obviamente, a gente roda a cidade, as nossas equipes de jornalismo estão todo indo para um lado ou para o outro. A gente vê que muito tem se feito na infraestrutura da cidade, contribuição com o asfalto, mas a gente sabe também que uma cidade, uma população de Três Lagoas, que tem mais de 125 mil habitantes, não é só de asfalto que ela é feita, ela precisa de segurança, ela precisa de saúde, precisa de saneamento básico. Esse olhar também está sendo tomado aí pelo legislativo aqui da cidade? Sem dúvida, hoje pela manhã participei até da entrega da Maria Fumaça, um monumento histórico do nosso município que o governo Ângelo Guerreiro devolveu para a nossa população. Isso mostra que, além de todas essas obras de pavimentação, de macrodrenagem, todas as reformas dando condições às escolas do nosso município, dando condições para os alunos do nosso município terem uma boa escola para estar estudando, os investimentos maciços nesse momento de pandemia do coronavírus, onde o nosso município sempre um passo à frente da pandemia, não tendo falta de leitos, leitos clínicos, leitos de UTIs para toda a nossa população. Além disso tudo, o nosso prefeito consegue restaurar uma obra cultural que é a nossa Maria Fumaça, restaurando a história da nossa cidade. Então, você veja como que a gestão é uma gestão completa, comprometida e ali tem o dedo de todos os vereadores da base, vereadores que estão comprometidos, que eu tenho certeza que juntos vão colaborar ainda mais para que a gestão Ângelo Guerreiro possa entregar mais obras e a população traslagoense ficar cada vez mais satisfeita. Perfeito. Presidente, agradeço demais a presença do senhor aqui. Obviamente, quando a gente viu aquela situação, a gente quis muito trazer pelo menos alguém envolvido naquela situação, mas não só para isso. O nosso papo aqui é muito mais amplo. A gente vai pontuando essa situação, mas a gente quer sempre estar estimulando o legislativo, o poder público, enfim, a trazer benefícios para a população. Agradeço a sua disponibilidade, bom trabalho e conta com a gente, mas também saiba que quando precisar a gente vai cobrar, viu? É isso aí. Eu que agradeço a participação, acho fundamental a imprensa abrir esse espaço para esclarecer a população e eu aqui quero dar um recado à população traslagoense que enquanto estiver presidente da Câmara, não vou mais permitir que denúncias anônimas infundadas ocupe o tempo de trabalho de nós vereadores no sentido de melhorar a governança do nosso executivo. Perfeito. Presidente meu, muito obrigado, conta com a gente e saiba que nós estaremos ali o tempo todo de olho fiscalizando porque às vezes a população acha que não tem oi, mas tem porque nós estamos aqui para isso, beleza? Obrigado.